As franjas estão com tudo, não só nos calçados, como também nas bolsas e até nas roupas. Porém, temos que admitir que é bem mais fácil e até menos arriscado aderir as franjas nos calçados e acessórios do que nos trajes. Além disso, uma bota pode funcionar com inúmeras vestimentas. Já uma saia franjada, por exemplo, é algo muito mais marcante para se repetir várias vezes. Rosângela, e as franjas? Esse balangandã aqui está fazendo sucesso na cabeça das mulheres. Esse inverno veio com tudo mesmo. A gente vai encontrar a franja no sapato, nas bolsas, nas roupas. Lógico que no sapato é mais fácil de você usar e aproveitar mais as franjas, porque uma roupa marca mais. Então as botas, principalmente, ficaram bem bacanas com franjas. Esse modelo é da Arezzo. A gente teve franja até em sandália, né? Mas nas botas parece que combina mais, né? Porque ela já é mais pesada, um pouco assim. Esse modelo aqui é da Cota, já está fazendo o maior sucesso. E ele dá movimento, né? Você anda, dá movimento na bota. E vai vir mais modelos nesses tons de preto, de marrom, de nude. Franja só vamos ter nessas cores. A gente tem visto bem isso que você disse, em roupa, bolsa. Mas eu acho que o que mais combina mesmo talvez seja nas botas, porque dá o movimento quando você anda. E com uma calça skinny ou uma saia bem curtinha, uns shorts, ele acaba valorizando bastante o visual. E é uma peça que não é difícil de combinar. Mas na hora de usar, eu tenho um pouco de receio da franja, assim, quando, de repente, uma perna mais grossa, alguma coisa assim. Você acha que a franja pode aumentar, dá essa ideia? Não, ela não vai aumentar porque é do tornozelo pra baixo, né? Então, eu vou receber botas ficando mais alto com franja também. Daí, já se a pessoa tiver a perna grossa, vai chamar mais atenção pra perna mais grossa. Mas essa aqui não, porque ela fica no tornozelo, então não dê problema não. Então, a mulherada tem que investir nas franjas mesmo. E deixa eu te perguntar outra coisa. Aqui a gente vê essas franjas um pouco mais compridas. Vai vir franjas mais curtinhas, mais cheias, que a gente via nas sandálias aquelas franjas bem cheias. Ou então mais curtas. Vem com esse efeito também? É, nas botas a tendência é essas franjas mais compridas mesmo. Nas roupas também a gente tá vendo já que umas franjas compridas, né? Pra dar essa sensação de movimento mesmo, né? Então, assim, em todos os modelos que a gente comprou, estão com as franjas mais compridas. Não tem nada com mais curta, não. E a gente vê outra tendência forte aqui mostrando o salto grosso. Interessante como nessa estação o salto grosso veio pra ficar mesmo. É porque as mulheres querem ficar bonitas, mas querem conforto. Então, baseado nisso, as fábricas têm visto que o salto grosso é um salto que é mais fácil, porque ele é confortável, né? Então, cada vez mais as mulheres procuram por salto grosso. E a gente podia dar uma dica de algum look pra estar combinando com essa bota que você tá mostrando. Eu vou fazer uma mágica aqui, vou me trocar e vou mostrar um look diferente pra estar usando com essa bota. Que ótimo! E na TV é gostoso que a magia acontece. Pô, eu montei um look aqui pra dar uma ideia pra quem tá em casa de como tá montando a bota. Eu coloquei com shorts, porque a gente acaba que não tem um inverno muito forte. Então, a mulherada consegue usar agora nesse outono, assim como eu estou, e de repente colocar um casaco mais pesado. É mais ou menos assim que o pessoal tem procurado pra estar usando com os looks aqui? Com certeza. O que mais tá usando é com shorts, com saia. Às vezes eu brinco com as meninas aqui da loja que elas colocam a saia tão curtinha que parece o COS, né? Com as saias curtas, com vestido também dá pra usar, né? Mas com shorts fica muito bacana, é o que mais usa mesmo. Depois dessa diquinha, acredito que o pessoal que está em casa pode usar e abusar da franja, que não vai ter erro nessa exceção. Não, vou fazer muito sucesso com as botas de franja, bolsa de franja, roupa de franja, enfim.